E aí, olha como é o destino, né? Na pandemia, eu fui morar no meio do mato com o meu marido atual, né? Que eu conheci. E ele morava numa ilha. Olha que loucura. Entre o Brasil e o Paraná. E aí eu falei, vamos ver o que acontece aqui. Daí eu pensei o seguinte, eu falei, eu vou pra Miami. Porque quando eu tava nessa empresa, a ideia deles já era me mandar pra Miami. Porque tinha um mercado grande aqui. E aí, eu conheci meu marido, falei, não sei como é que eu vou. Aí eles acabaram com tudo. E aí veio a pandemia. E na pandemia, eu, às 46 anos, engravidei pela primeira vez. Uau! Naturalmente. Tanto é que eu tenho um bebê. Que da hora. Que maravilha. Eu tenho um bebê, é a bênção, né? É o nosso presente de Deus. E um bebê com um ano, quase. Meu marido trabalhava na Petrobras. Ele era mergulhador de plataforma de petróleo. Aquelas coisas bem perigosas. E ele embarcava. E daí eu falei, como é que eu vou ficar com um bebê aqui no meio do mato? Porque ele tinha um sítio lá. Um lugar, um paraíso, né? E você... Ainda tem? Tem. Que legal. Ele gosta bastante. Não, Éder, você não pode ir lá, tá? Ele já vai pedir lá para eu usar. Não. Se eu te contar que tem uma prainha no sítio particular. Ah, então eu vou. Eu vou. É, meu marido é um pescador, assim, meio fora... Depois você vê as fotos. Pesca uns peixes, assim, do tamanho dele. Que legal. E a gente tinha... Não lembro o nome como que é. Criação de ostra. Ele é bem do mato, assim, né? Uma vida bem diferente. A casa foi ele que construiu. Tanto é que ele é apegado ainda com isso. Ele vai para o Brasil direto. A gente tem cachorro no Brasil. A nossa vida é meio lá, meio cá. Entendi. Tem seis Rottweiler, Pitbull. Tem caseiro, tal, lá que toma conta, né? Mas, resumindo, por que eu estou falando isso? Aí, pô, eu falei para o meu marido, assim, a gente mora aqui nessa ilha. É um paraíso. É legal a nossa vida. Ele ganhava bem, tal. Eu estava ali meio mãe. Eu falei, mas onde é que esse moleque vai estudar? Meu filho. E eu já tinha esse contato com... Já tinha morado em Israel. Já conheço mais de 30 países, né? E aí, como as obras do acaso, né? Uma pessoa que eu tinha conhecido, um parceiro, que hoje até é meu sócio, que a gente tinha conhecido lá naquela época da empresa, que comprou a minha empresa, ele falou, pô, Alessandra, eu preciso de uma consultoria aí no Brasil. Eu trabalho... Eu estou com algumas empresas americanas, faculdades americanas, e queria que você abrisse um mercado aí. Eu falei, pô, legal, seria bom, só que não vai dar certo. Porque aqui no Brasil, eu já conhecia bem o mercado, eu falei, as pessoas gostam de lugar que elas podem trabalhar legalmente. E nos Estados Unidos, a gente sabe que não pode. Aí ele vira para mim e fala, não, pode, no meu negócio. Eu falei, não, não é possível. Eu estou há 20 anos nesse mercado, eu nunca vi falar que um estudante pode trabalhar legalmente. Eu desconfiei. Ele, não, pode, olha aqui. Eu falei, tá bom, mas isso é muito caro. Não vai dar para o bolso do brasileiro. Ele falou, não, mas a gente dá a bolsa disso tudo. E como eu sempre fui um pouco desprendida e sou mesmo, eu falei, vamos fazer o seguinte, me dá um negócio desse aí, eu vou lá e vejo. Se der certo, eu conto para os outros. Entendi. Bem assim. Virei para o meu marido, falei, você topa? Aí ele falou, ah, topo. Ele já estava querendo, sabe quando tudo junta? Aí ele falou, ele já estava querendo sair lá da Petrobras, da plataforma, com o bebê, ele é apegadíssimo. Meu marido é... O babão. É o babão. Eu falo que ele é mais mãe do que eu. Filho é tudo na vida dele. Aí eu falei, pô, a gente ainda vai alfabetizar o menino lá em inglês, né? Se tudo der errado, a gente volta. E eu fiz um mestrado nos Estados Unidos. Estava velha pro Brasil, não ia arrumar emprego, não queria voltar pra São Paulo. Nossa, morria de medo da violência. Eu falava, como é que uma mãe... Aliás, eu falo hoje, como é que dorme quem tem um filho em São Paulo com a violência que tem hoje? Então, tudo foi convergindo pra gente vir pra cá. Daí ele me ofereceu essa bolsa. e numa escola, numa faculdade lá em Nova York. E eu falei, pô, faz todo sentido, né? E vamos ver, né? Na época, ele falou, não, você não vai trabalhar pra mim lá. Você tem que arrumar emprego. Eu falei, eu quero realmente passar o que o estudante vai passar. Aquela jornada. Que da hora. É. E aí eu fui em plena pandemia. Nunca vou esquecer. Ele me deu lá o... Aí eu comecei a aprender sobre o negócio. A primeira coisa que o meu IELTS estava vencido, que é aquele teste de proeficiência, ele virou pra mim e falou, você pode fazer o Duolingo. Falei, como assim? Duolingo? Aquele... Ele é, dá pra fazer online. Então, eu falei, fiz lá. Passei, né? Já falava inglês e tal. Aí veio rápido, ele me conseguiu. Aí ele falou, agora você vai no consulado. Eu fui lá. E nunca vou esquecer. Plandemia. O consul virou pra mim e falou, não tinha ninguém. Imagina, o consulado, a embaixada americana vazia. Ele falou, você vai estudar inglês? Eu falei, não. É porque na época só podia estudantes, né? Só estudantes. Entendi. Exatamente. Aí ele falou assim, você vai estudar inglês? Super simpático. Eu falei, não. Eu vou fazer um mestrado. Ele, ah, não é muito comum, né? Como que ele falou? Ele falou, a maioria faz inglês. Aí eu brinquei ainda. Eu fui tão desprendida. Eu não fui com medo pra entrevista. Eu falei, é, mas eu não sou qualquer um. Brinquei. Aí o consul virou e falou assim, parabéns. Os Estados Unidos precisam de pessoas como você. E me carimbou. Pá. Visto de cinco anos. Que da hora. É. É o F1 academic. Aí eu descobri que tem o F1 não só de inglês, mas também o academic, que é pra quem vem fazer mestrado. Olha aí, eu não sabia. Você sabia, Santista? Não. É. É o F1 academic. Pra quem faz mestrado, graduação, né? E pô, lá vamos nós. Nunca vou esquecer. Cheguei na casa da minha mãe e falei, tô indo pros Estados Unidos. Ela falou, é, quando? Você tá planejando? Eu falei, não, amanhã. E, porque eu sabia que ia ser um certo choque. Quebrei as pernas. Minha mãe falou, pô, mas meu pai sempre gostou. Não vou mentir, que eu já era meio frequentadora aqui de Orlando. A gente vinha direto. Aquela coisa de brasileiro. Não, mas eu tô falando assim, você quebrou as pernas só. Mas por causa da criança ali, novinha e tal. Foi. Ela falou, pô, mas e o bebê? Eu falei, vai com a gente. E quem vai tomar conta? Eu falei, meu marido. Enquanto eu vou trabalhar e estudar. Vai ajudar. E ele tirou meio que como se fosse um sabático pra isso, né? E viemos. E aí eu falei, bom, vamos ver essa história aí de emprego, se funciona mesmo. Aí peguei, comecei, LinkedIn e tal, né? Sou advogada. Já logo me chamaram no escritório de advocacia. Na primeira vez que a advogada lá, sou super grata, ela falou, ah, mas você estudante não dá. Eu falei, não, não, calma aí. Eu tenho autorização de trabalho. Ela, como assim? Então, assim, até hoje, muitos advogados não sabem disso que eu tô falando. Muitos não sabem. É inacreditável. Sensacional. É. Eu sempre que eu faço questão, meus vídeos no YouTube, tudo eu coloco, se vocês quiserem, eu mando pra vocês, eu ponho a legislação. Eu já tive uma advogada de Massachusetts que fala, né? Ela mandou áudios gritando. Eu falo, não é possível que ela é realmente advogada, mas ela é falando que eu tava enganando as pessoas. Não, isso não existe. Estudante poder trabalhar brasileiro? Porque aí eu fui pro YouTube, o pessoal começou a falar, e foi um estudante meu que me mandou. Falei assim, você tá dando um golpe. Falei, gente, tá aqui a legislação, tá no site do ICE, tá no site da USIS, do SEVP. E eu mergulhei nessa legislação. Então, hoje eu me digo que eu sou especializada em higher education. Uhum. Resumindo. É que eu falo tanto, né? Que a gente já nem sabe. Tem tanta coisa. O que que eu tô de boca aberta que eu não sabia? Aí eu ganhei. A advogada já não queria nem me entrevistar. Eu falei, não, eu tenho a work authorization. Ela, como? Eu falei, eu tenho o CPT. Aí ela, ah, então tá bom. Daí ela gostou de mim. Eu sempre fui uma pessoa mais do comercial. Aí ela falou, tá bom, muito bom. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma job offer. E aí vem até uma coisa que eu gosto de esclarecer. Ela me deu um emprego mesmo. Foi estágio. Em período integral. Uhum. Eu trabalhei num quatro escritórios de advocacia grandes aqui. Ela me deu o CPT. Eu entreguei pra faculdade. Eles me devolveram. Antes de eu começar o primeiro dia de curso, eu já tava legalmente empregada. Uau. Então tá. Você foi trabalhar de quê? Eu fui de... No meu cargo, chamava-se... Não, chamava-se Immigration Specialist. E eu trabalhei de paralegal. Depois eu passei pra paralegal lá. Ok. Né? So, porque no escritório de advocacia, você só pode trabalhar o paralegal e o advogado? Vai ter outros cargos. Você pode ser... Tanto é que no... Eu falo assim, que a gente tem que aprender... Perdoe minha ignorância, tá? Não, tá certíssimo. É, isso daí você pegou pesado, né, cara? Não, porque... Só paralegal e advogado? Tem um outro cargo legal. Isso daí... Santíssimo. Sei que tem... Tem... Secretário. Tô falando assim, quem cuida da papelada não é só a paralegal e o advogado? A princípio, sim. É isso que eu tô querendo dizer. Mas é bem legal isso que você tá falando, porque uma das... Vamos dizer assim, uma das barreiras do brasileiro aqui... Você pegou bem no ponto. Às vezes a pessoa não sabe nem procurar emprego porque ela não sabe o nome da vaga. Exatamente. Por exemplo, eu fui em escritório de advocacia, eu fui immigration specialist, eu fui account manager. O que que eu fui mais? Eu nunca fui advogada, porque eu não sou licenciada aqui ainda, né? Mas eu fui e tinha vários cargos, né? Você pode colocar como o account manager, nada mais é do que um vendedor. É o cara que explica, faz a reunião, né? Consultor. Você pode ser immigration consultant. Tem mil desdobramentos. Até na hora dos meus alunos hoje, quando eu ajudo a procurar emprego, eu mostro isso pra eles. Então, é bem pertinente até. Aí eu fui paralegal. Na verdade, assim, ela me contratou por uma coisa, chegou lá na frente, chegou lá... Eu lembro que a secretária pediu demissão, fui pra recepção. E tá tudo bem pra mim, eu tava adorando aquilo. Em vez de achar, pô, eu era diretora no Brasil, eu falei, aqui que eu vou aprender tudo. Eu fui com esse coração aberto. E querendo ou não, eu já tive ali um... Eu lembro que meu primeiro salário foi 30 mil no ano, que aqui é por ano. E me dava ali um dinheirinho que eu já tava pagando o aluguel. Minha faculdade. E comendo. Então, eu parei de mexer nas reservas do meu marido do Brasil. Então, eu já tava, assim, extremamente grata, né? E o que é legal disso, que eu fiquei assim... Eu não acreditava. Eu cheguei aqui... Depois, acho que de um ou dois meses, eu fui pagar a primeira mensalidade da faculdade. Pra chegar aqui, eu só peguei o I-20, que hoje é o que a gente faz, que é o documento. Dei entrada na imigração e vim pagar quando tava aqui. Então, assim, o risco desse negócio, ele é muito baixo. Porque, normalmente, quando você faz um intercâmbio, sei lá, você vai pro Canadá, pra Austrália... Normalmente, você tem que pagar seis meses adiantado. Né? Né? Isso só que é importante salientar que isso não é toda faculdade. É o modelo de negócio que nós temos hoje. Entendi. Você não paga nada do Brasil. Você vai pagar, claro, a minha consultoria e as taxas do visto. Né? Uhum. Resumindo, comecei a trabalhar no escritório, período integral, e eu estudava em Nova York, eu morava em Orlando, estudava em Nova York, porque eu ia nos finais de semana. Eu ia uma vez... Aí, a gente tem vários cursos hoje, não tem só Nova York, evoluiu muito o nosso negócio. E você estuda mais nos finais de semana, concentrado, o dia inteiro. Por isso que ele cumpre as horas que pode te dar o F1. Até porque, com 30 mil dólares em Nova York, não dá pra viver, não, né, gente? Não, não dá. Não dá mesmo. E aqui em Orlando, também, muito mal. Vamos ser bem honestos. Uhum. Né? Foi o começo. Uhum. Só que depois, quando eu comecei a... Só que a minha jornada foi muito legal, assim. Eu nunca vou esquecer. É raro as pessoas aqui, normalmente, quando chega como estudante, ter autorização de trabalho. Uhum. Eu também... É legal explicar que ela me deu autorização, eu fui no social, peguei o social security. Então, quando eu comecei a trabalhar, o meu primeiro dia, eu estava totalmente legalizada. Eu tinha social, eu tinha tudo. Pra cinco anos. Pra cinco anos. É o meu programa hoje. E você pode sair e voltar do Brasil à vontade? Tanto é que deu um mês aqui, meu marido já foi pro Brasil, ele vai direto, né, na época... E seu marido veio com F2? F2, ele e meu filho. Não, F2, mas aí tem um outro nome, né? Não, é F2. Que o F2 é o spouse. Não, eu sei, mas é o mesmo F2 do estudante normal? É o mesmo. Entendi. É o mesmo visto. Só que é o academic. Uhum. Né, ele também, ele não pode trabalhar, mas ele pode me acompanhar e pode, podia, né, o filho pode estudar legalmente na escola do governo. Isso que é o mais legal. Muito legal. Muito. Então, tem vindo muitas famílias, assim, nessa proposta, né? E o que eu acho mais legal é que eu brinco, né, eu tenho uma aluna que ela é maravilhosa. Marilena, um beijo pra você. Ela fala, ah, você tira o pessoal da faxina aqui. Uhum. E eu não tenho nada contra. Quando eu fui morar na Austrália, 20 anos atrás, mais 25, eu fiz cleaner. Mas essa é uma proposta pra aquela pessoa que ela não quer só ficar naqueles empregos mais, né, de construção. Ela quer entrar no mercado. Tanto é que hoje eu tenho estudante que trabalha na Disney, no Bank of America, na Universal, na JP Morgan. Ok, entendi. Mas a pessoa, então, não precisa vir pra poder trabalhar no escritório de advocacia. Não, qualquer empresa. Você aqui, o Fellas, quer contratar uma secretária, quer contratar um marketing. Eu fiz marketing digital, meu mestrado. Você legalmente vai colocar a pessoa aqui dentro pra trabalhar com autorização do governo. Então, ela pode trabalhar, meu estudante, durante dois anos de mestrado, enquanto estuda. E quando termina, ela ganha três anos pra ficar só trabalhando. Sem pagar a escola e sem frequentar a escola. Que da hora! E tudo do governo, bonitinho, na lei. Não é... É engraçado. Não é o jeitinho brasileiro. De forma alguma. Imagina que eu viria falar aqui e tá tudo na lei. O que que eu acho legal, até você me responde. Eu te perguntei, quantos anos você mora nos Estados Unidos? Uhum. Quantos anos, você falou? Quase 20. E o Santista? Mais de 24. Então, vocês já tinham ouvido falar nisso? Não! Não! Eu acho muito legal, porque às vezes eu faço vídeo e eu me coloquei como pioneira nisso. E não é assim, me gabando. Mas eu fui a... Eu não inventei o programa, mas eu consegui comunicar pro brasileiro de uma maneira mais simples. E sempre tem os haters, não sei o que, falar. Ah, quer dizer que você inventou isso? Eu não inventei. Mas eu comecei a publicar pro brasileiro, né? E mostrar que eles podiam fazer isso.